Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal Contando Histórias com Alessandra. Hoje, no nosso canal, temos esta história. Achou? Mas antes, vamos lá? Vamos ajudar o canal? Deixe um like, se inscreva, participe também do nosso Instagram Contando Histórias a Alê. Agora, vamos à nossa história de hoje. Hoje, os pequenos elefantes querem saber quem comeu o bolo todo sem ninguém ver. Ué, aonde vai o bebê jacaré? Sabe a formiga amarela que se perdeu da filha dela? O sol já chegou. Ainda tem urso que não acordou? Pinguim anda sempre assim, assim. Aquele assim assado é porque saiu atrasado. De onde vem esse latido grosso? Deve ser do cachorro que perdeu o osso. Será que o mais bicudo é o tucano que sabe de tudo? Os filhotes fizeram bagunça e a gata fingiu que não viu. Quem viu a mini-sagui que sumiu daqui? Quem viu a mini-sagui que sumiu daqui? Achou! 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 Fim! Ué, cadê a mamãe? Filha! Ai, tudo de novo! E esta foi a nossa história de hoje. Achou! De Aline Abreu, da editora Companhia das Letrinhas. E aí? Gostou? Gostou da história? Então vamos lá! Deixe um like, se inscreva, participe também do nosso Instagram, contando histórias à lê. A todos um grande abraço e até a nossa próxima história. Tchau, tchau!